e aí fala galera beleza agora mais um boss agora aquele bicho lá da lavagem da lava eu vou trocar aqui a roupa do boneco que eu vou deixar um pouco mais leve mas à toa mesmo não tem necessidade de apesar de que essa roupa cara atende pra caramba e ela é muito resistente contra fogo mas eu acho ela feia eu não quero ficar com ela porque acho ela feia se ela é feia ela é feia deixa eu ver se eu atingi o peso aqui beleza vamos lá vamos agora lutar com o chefe esse é o chefinho o famoso chefinho do detonado correndo aqui correndo pelo foguinho em rumo ao chefinho na tranquilidade no pré-jagadar com seus gente não pode estressar só jogar manete na parede só caramba tá dando muita queda de frame mesmo aqui que bosta viu a beleza mãe intenção é mostrar pra vocês aí prejudica muito aqui a minha jogabilidade né cara não é igual eu jogar sentar com freps ligado de jeito nenhum acerto muito mais fácil os bagulhos mas vamos ver enfim se tudo der certo correr do jeito que eu tô querendo antes da virada do ano aí eu tô com um kit de processador placa mãe e memória novinho aí aí vai estar dando os vídeos filé pra caramba aí pra vocês beleza aqui tá o chefinho feio pra caralho sem bicho puta merda vou pegar aqui a roupinha dele ele vai ficar brava vai ficar nervoso vamos ver se eu consigo escapar daqui com vida gente se ele acertar é uma só se acertar acertou uma vez só já era eu não tenho não adianta leve um é foda mas beleza e eu vou voltar aqui vou dar uma puladinho no vídeo já sabia que eu ia morrer então uma um pouquinho só rapidito e já voto e aí gente beleza já tô aqui de volta eu vou voltar com a roupa do pai romense vou explicar o porquê aí eu pretendia matar esse bicho da lava com usando o bug só que eu não consegui cara morreu umas 15 vezes aqui eu não consegui fazer o bug e me lembrei que teve uma atualização acho que uns 4 5 dias atrás pra pc né eu tô jogando dark souls no pc eles devem ter consertado esse bug então vou voltar com a roupa do pai romense e vai ser uma longa batalha agora entrando aqui entrando e beleza agora não adianta ter pressa agora agora muita calma se eu soubesse que o que o bug tinha sido corrigido caso alguém consegue fazer que já teve atualização no dark souls avisa aí porque eu não consegui fazer o bug aqui mais não consegui mesmo agora eu vou ter que ser na moral se eu soubesse que eu ia ter que lutar com esse bicho na moral eu tinha upado a arma antes vai demorar pra caramba essa luta aqui mas vambora vamos brincar aqui vamos brincar de dark souls olha já fiquei aqui no cantinho esperei bater deixa eu ver se o braço dele vou usar uma setinha aqui bem currão mesmo certo aí ele vai eu vou ficar aqui na no meio dessa montanha aqui eu não posso sair daqui na hora que ele ameaçar bater eu vou correr vou deixar ele bater volto lá e sepa o braço dele eu vou ficar nessa sem vergonha isso aí até matar ele olha o dano gente tirando de 50 e 50 a hora disso pulou pra 136 aí ó mete o machado deixa eu esperar na hora que ele levanta o bracinho pra bater opa eu saio um pouquinho antes e deixa eu voltar lá ele não pode dar a volta vou prender ele aqui agora aqui nessa esse joguinho aqui jogo feio pra caramba mas meu irmão eu tô no level 1 não tá dando pra tirar farinha com esses bichos mas não tá ficando bagulho louco agora aqui mano aí ó beleza deixa eu ir lá deixa eu ir lá tá vendo gente eu vou ficar nesse processo aqui até matar ele só não posso ser atingido se eu ser atingido já era vai ter que ser perfect eu acho esse boss muito massa cara mas eu acho que por um lado foi bom ter corrigido o bug aí porque é sacanagem também né gente eu fiz o bug no detonado então um motivo a mais para mim tá mostrando aqui esse essa maneira aí de matar ele do jeito normal aí beleza tá um pouquinho pesado os gráficos aqui gente eu tô frepes rodando junto com o jogo dá uma pesada boa volta aqui meu irmão você vai vai chifrudo de lava credo vai falar deu gritinho é porque vai bater você vaza não quase que até o vapor ali te pega mano te planta longe aí já era vai pro bonfire de novo da outra caramba tá realmente rodando muito pesado o que que é porque eu gosto mesmo senão já tinha até parado já de fazer esses vídeos por causa dessa desses lags que dá aqui velho mas eu vou pretendo aí mais rápido possível tá trocando aí o meu processador minha placa mãe memória aí gente é o meu foco principal agora é esse a gente vai ter muito tempo para conversar aqui né eu vou ficar nessa aqui vai ser até chato esse vídeo mano mas o negócio eu prefiro sair fedendo o vivo do que morrer cheiroso então vou vou usar esse método aqui meu irmão vou ficar nessa putaria aqui até matar ele aqui só não posso ser atingido um erro de cálculo aqui eu confesso que a queda de frame atrapalha bastante a minha jogabilidade aqui bastante mesmo certo gente enquanto isso aí vamos falar um pouco de dark souls 2 o eu fiquei sabendo que a que a nanco liberou uma coletiva né para um pessoal aí fazer uma matéria só que não autorizou eles bater foto nem filmar e os pessoal colocaram na matéria gente que os gráficos que o jogo tá lá não tem lógica é muito difícil de rodar nessa geração e tá e tá criando aí uma suspeita de um complô e uma suspeita gente não é nada afirmando nada de que a nanco bandai a nanco seus pessoal aos produtores lá vão tão fazendo uma manhã aí para segurar galera aí com esse console para não parar de vender mas que na verdade eles devem adiar esse jogo para lançar para a próxima geração ia ser muita sacanagem se eles fizessem isso velho na boa é só boato mas que eles falaram eles não poderam divulgar é imagem filmar nem bater foto nem nada mas eles falaram que a qualidade do jogo é igualzinho aquela do trailer mesmo parece que você tá dentro de um filme cara então tá todo mundo meio que com essa suspeita e tá achando que é impossível rodar aquele jogo nessa geração de console então com medo disso aí se foi muita palhaçada cara na boa mesmo mas não deve ser não vão ver porque rodando também no projeto agora inicial tá rodando na hiper máquina não tá nem rodando nos consoles ainda com certeza quando eles forem jogar para os consoles que se caso foi o play 3 e xbox mesmo segundo é o que já tá confirmado eles devem diminuir a resolução vai adaptar né vai arrumar um jeitinho de rodar aí legalzinho nos videogames aí beleza então vamos torcer aí opa deixa eu... inclusive eu até consegui umas umas imagens das espadas novas desafios novos e armaduras eu vou colocar um vídeo aqui eu não sei se vai dar tempo de eu pôr ainda hoje mas vou colocar o mais rápido possível aí mostrando acho que dá umas 12 imagens bacana pra caramba gente tem um cavalo lá de duas cabeças lá muito massa mesmo bacana mesmo esse bicho aqui vai demorar 3 dias pra matar esse bicho não tem problema não quer zerar no level 1 eu não vou zerar gente eu não acredito que é óbvio que eu não vou zerar por isso que o nome do save é impossível mas eu quero ver até onde eu consigo chegar aí certo eu não vou apelar pra fazer co-op sumonagem eu vou fazer só as do computadores mesmo aí então vou segurar o máximo aí e não vou subir o level vou ficar com esse level 1 eu paro de jogar falo pra vocês que não deu mais mas eu não vou upar esse boneco level dele vai ficar aqui não vou mesmo eu criei outro save eu tenho um monte de save aqui olha lá me ameaçou bater deu gritinho vocês correm pra pancada não pegar vocês voltem lá mais machadada nele beleza vai nessa aí vai brincando aí então gente eu vou dar uma já que você já viu aí como é que mata ele eu vou dar só adiantadinha nesse finalzinho de vídeo aqui tá e já vou voltar aí na hora que tiver terminando porque o segredo pra matar ele é esse aí mesmo beleza então vou dar uma adiantadinha aqui fui vamos lá agora sim estantes finais aqui vou correr aqui vou vamos ver se eu conseguir eliminar ele agora agora não vou ter que bater mais uma vez vou correr aqui eu gente se eu tomar pancada e morrer aqui vai ser foda tem que ter muita calma nessa hora mesmo que papelão mano morrer aqui agora pelo amor de deus desisto beleza já era mais um boss eliminado aí no level 1 gente beleza beleza mesmo esse boss é foda cara esse boss é é difícil comeu bastante tempo e de agora em diante o trem só vai ficar mais feio meu irmão então vou ter que ter paciência aí muita paciência até vocês para ver esses vídeos então gente beleza tá aí level 1 pode ver que eu não mexi no boneco em nada tudo de bom para vocês bom aproveito aí e diversão e valeu galera fui t 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 Obrigado.